E saindo da greve dos petroleiros, nós vamos agora para outra greve, que é a dos funcionários da Casa da Moeda. Além de ser um movimento de resistência contra ameaças de privatização, a greve dos moedeiros também é uma luta pelo respeito aos direitos dos trabalhadores. É o que afirma Aloysio Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Casa da Moeda. Acompanhe. O nosso movimento nesse momento, a nossa greve que tem uma adesão quase que total, que a fábrica está parada, não está produzindo dinheiro, não está produzindo passaporte, não está produzindo selo postal, não está produzindo selo fiscal. Esse movimento é pelos nossos direitos sociais, porque a direção da Casa da Moeda, além do nosso acordo de 19 e 20, está em dissídio coletivo no TST, eles modificaram as nossas cláusulas, que tem as garantias do nosso regulamento de pessoal. E aí está cobrando o plano de saúde das pessoas que não deviam, cobrando o transporte da forma equivocada, deixando a gente sem seguro de vida. E aí o trabalhador teve que reagir, porque são vários trabalhadores e trabalhadoras que vão receber contra-cheque quase que zerado. Então essa luta também é para restabelecer nossas cláusulas sociais, nosso poder econômico, que isso é a água do nosso cantil, que vai nos garantir para atravessar esse deserto, que é a luta contra a privatização. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.